Olá pessoal, tudo bem? Bom, o assunto desse nosso bate-papo de hoje é com certeza algo que vários de vocês estão esperando ansiosamente, que é o período de férias, agora no mês de julho, e período esse, claro, tem que ser de descanso, um período para a gente recarregar as baterias, mas também é um momento importante para se estudar, para se colocar a matéria em dia, para fazer leitura de algumas obras literárias, entre outras coisas. Então era justamente isso que eu queria abordar com vocês nesse nosso bate-papo de hoje. Os alunos do extensivo vão ficar em férias durante três semanas, a gente termina as atividades no dia 4 de julho, que é um sábado, aliás, terminamos em grande estilo com um simulado, e a partir do dia 5 de domingo, então, os alunos estão no período de férias que vai até o dia 26 de julho, ou seja, domingo também, são três semanas, como eu falei. A partir de 27 de julho, que é uma segunda-feira, as aulas do extensivo voltam normalmente, e aí a gente dá continuidade à programação. Essas férias de julho, olhando sob o ponto de vista do descanso, como eu falei, elas são extremamente importantes, e a gente faz questão de manter essas três semanas para o pessoal dar uma descansada, justamente porque é o último momento no ano que o aluno que faz cursinho tem realmente para fazer um bom descanso. Se vocês se lembrarem bem, as aulas do cursinho, elas vão até a virada do ano, e elas emendam com os grandes vestibulares, né? Você pega, por exemplo, o próprio Enem, que começa no finalzinho de outubro, na sequência já vem o Nesp, Unicamp, FUVEST, e todos os outros vestibulares, sejam de escolas públicas ou de escolas particulares, né? Nessa época que vai de novembro a dezembro e até janeiro. A própria FUVEST e Unicamp tem as segundas fases no mês de janeiro, outros exames importantes, como a própria Faculdade de Medicina da ABC, que também mantém o exame de janeiro e assim por diante. Então, aquele período de férias de final de ano, que o aluno já se habituou durante a vida escolar dele, né? Que é o recesso que envolve aquele momento do Natal, do Réveillon e até mais, um período maior aí no mês de janeiro, etc. E tal, os alunos vestibulandos, eles não têm esse período desse ano, justamente por isso que eu falei, né? Aulas, né? Provas e tudo isso acontecendo até praticamente meados ou final do mês de janeiro de 2016. Então, o último momento que o aluno tem para realmente dar uma descansada é o mês de julho e a gente precisa desse descanso. É muito importante que o aluno realmente se desligue um pouco dessa rotina agitada, dessa rotina que ele tem com excesso de atividades, que é natural, né? Do aluno que faz o cursinho. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado, eu costumo brincar com os alunos e falar o seguinte, né? Descansar não é hibernar, né? Então, não adianta o aluno falar assim, bom, dia 5 de julho o Marcel falou que eu posso me enfiar no meu quarto e eu posso ficar lá, eu vou abrir a porta só dia 27 de julho para voltar para o cursinho, né? De jeito nenhum. A ideia é a gente ter um equilíbrio com tudo aquilo que a gente faz no ano preparatório para o vestibular. Então, a gente recomenda que os alunos não se desliguem totalmente dos estudos em hipótese alguma, né? Tem que manter uma rotina diária de estudos, claro, não tão intensa quanto a rotina do dia a dia em que ele está tendo aula. Mas o mês de julho, como até mencionei anteriormente, é uma época boa para o aluno colocar algumas tarefas em dia, para fazer leitura daquelas obras literárias importantes que caem nos exames da FUVEST, da Unicamp, para dar uma estudada nos conteúdos de atualidades que são muito cobrados, né? Em exames vestibulares e no próprio Enem. E também para dar uma reforçada naquelas matérias em que ele tem mais dificuldade. Vocês sabem muito bem que a cada simulado que a gente faz, a gente gera um boletim, né? Chamado de SAS, Sistema de Análise de Simulado. Vocês já viram esse boletim durante as explicações dos coordenadores. Inclusive, tem um vídeo aqui na TV Web que fala justamente sobre o boletim SAS. Aquele boletim, como já foi falado para vocês, ele é um termômetro. Ele mostra claramente as matérias em que você está tendo talvez mais dificuldade, que você não está conseguindo acompanhar direito. Ou, de repente, matérias que necessitam de um estudo um pouquinho mais aprofundado. Você fazer uma revisão de conteúdos que os professores já ministraram. Então, utilize aquele boletim também para isso nessa época de julho, né? Vamos ver as matérias que eu estou com mais dificuldade, as matérias que eu tenho acertado menos questões no simulado. E talvez, vamos montar um projeto, um planejamento de estudo no período de férias. Dá para dormir até mais tarde, dá para descansar bastante, né? Mas sem desligar o motor aí do vestibular. É muito importante que o aluno saiba equilibrar essas duas coisas. Nem o 8, nem o 80, né? Também não podemos achar que o aluno, no mês de férias, ele vai falar assim, bom, agora eu vou ralar de estudar das 7 da manhã até a meia-noite, tudo aquilo que eu não consegui colocar em dia no primeiro semestre, né? Agora eu vou me matar. De jeito nenhum, né? Está indo contra aquela primeira parte desse nosso papo, que é a parte do descanso. Então, tudo de uma maneira muito equilibrada. Monta uma agendinha de estudos, um cronograma de estudos, né? Algumas horas por dia. Não dá para se falar em número de horas, isso é algo muito pessoal, né? Eu acho que cada um tem que montar o seu projeto. Se for o caso, utilize os coordenadores de vocês para ajudar a montar esse projeto de estudos. Os coordenadores, claro, têm muita experiência nisso e podem ajudar, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que essa é a recomendação principal, tá? Descansem, vocês merecem, tem que descansar mesmo. Vocês estão em uma pegada bastante intensa, estudando muito, se dedicando muito. Então, tem que descansar. Mas, por outro lado, não vamos nos desgrudar dos livros, das apostilas, fazendo estudo, fazendo uma revisão. Sempre pensando naquela balança que eu falei, equilibrando esses dois pratos, tá certo? E é importante que você volte no dia 27 de julho, na segunda-feira, com muita disposição, com muito ânimo. A gente vai apresentar logo nos primeiros dias de aula todo o planejamento que vai acontecer no segundo semestre. O segundo semestre é uma época mais intensa, é uma época que até, sob o aspecto emocional, exige mais da gente. Por quê? Porque a gente vai vendo que o vestibular começa a ser algo próximo. Hoje, né, a gente antes ainda das férias, tem aquela sensação de que, ah, o vestibular está longe, né? E é impressionante, quando a gente volta das férias, logo nos primeiros dias de aula, a gente se dá conta de que, meu Deus, né, o vestibular acontece dali a poucos meses, né, alguns, algumas semanas já estão acontecendo as primeiras provas. Então, até sobre o aspecto emocional, o segundo semestre exige mais da gente, né, do aspecto físico, né, emocional, de estudos, em todos os aspectos. Então, por isso que é importante você voltar, né, com muita disposição, muita garra, muita energia, porque o segundo semestre é decisivo e é onde você vai realmente ter toda, é... ter o fechamento, né, desse ciclo de estudos para enfrentar os grandes vestibulares aí ao final do ano. Tá certo? Gente, boas férias para vocês, um abraço e a gente se vê logo aí no finalzinho do mês de julho. Até mais!